Olá, boa tarde. Esta é a edição de fechamento do dia do CNN Mercado. A primeira etapa foi. A nova regra para as contas públicas foi aprovada ontem com apoio maciço na Câmara dos Deputados, inclusive com votos da oposição. E assim o dólar caiu hoje, fechou o dia em R$ 4,95. Na Bolsa, o Ibovespa seguiu o pessimismo visto lá fora e perdeu 1% de volta ao patamar dos 108 mil pontos. O pessimismo lá fora vem dos Estados Unidos, onde as conversas para tentar elevar o teto da dívida continuam, mas sem um avanço efetivo e pior, com notícias sobre a pressão eventual de deputados da extrema direita contra um acordo. E hoje também foi divulgada a ata da mais recente reunião do Banco Central dos Estados Unidos. Nesse documento, o Fed diz que um eventual calote na dívida dos Estados Unidos poderia piorar as condições da economia norte-americana. A ata também cita que há risco de recessão nos Estados Unidos, mas que não há compromisso do Fed com o corte do juro neste ano. E assim, as bolsas em Nova Iorque fecharam o dia em queda. De volta ao Brasil, ontem o texto base da nova regra fiscal foi aprovado por 372 votos na Câmara dos Deputados. É uma margem bem folgada que poderia, inclusive, aprovar uma mudança na Constituição. E hoje foi anunciado o senador Omar Aziz, esse que está vendo na tela, como relator do texto no Senado. O governo estaria trabalhando para que o texto passe apenas por uma comissão de assuntos econômicos e em seguida vai direto para o plenário do Senado. E no noticiário corporativo, as ações de empresas ligadas às proteínas animais, especialmente as aves, continuam sofrendo na B3. BRF caiu hoje mais de 5,5%. O investidor está preocupado com os eventuais problemas na produção e também na exportação brasileira. Na segunda-feira, o Ministério da Agricultura decretou o estado de emergência zoosanitária em todo o Brasil. A intenção é tentar agir para evitar que os casos de gripe, que só foram registrados em aves silvestres, cheguem as aves de abate, aquelas que estão nas granjas. O Brasil, vale lembrar, é o maior exportador de frango do planeta. O CNN Mercado volta amanhã cedinho, aos 9h25, com a minha amiga Muriel Porfírio. Agora é hora do Arena, com Raquel Landim. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.